Música Dispansão de versões Música Peito de lago Música 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 Sonson de Versailles. De lado, Luiz. Última pose para os aplausos de vocês, categoria natal de torcinho de Deus, Senhor! Senhor! Atleta de número 103, Rafael Fernandes! Em quinto lugar, atleta de número 108, Rafael Brito! Em quarto lugar, atleta de número 107, Gabriel Ferreira, Power Life Maginari! E isto é, minha família em São Paulo, em terceiro lugar, categoria sênior até 85 quilos, atleta de número 106, Leandro Morcator! Campeão e vice-campeão, ou vice-campeão, sênior até 85 quilos, é o atleta de número 100, Kaique Mileres! Campeão e vice-campeão, sênior até 85 quilos, com estreantes de FBB São Paulo, André Goink, Suda! Aplausos! 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 Vamos lá André, sou a melhor pose, pode sorrir que a galera vai te aplaudir, porque você é um campeão sênior até o 85.12. Parabéns!